Você por acaso já pegou alimento vencido na tua dispensa? Pois é, quando a gente foi fazer essa daqui, olha, essa é mais de uma caixa de coisas fora da validade e coisas que eles nem sabiam mais que tinham na dispensa porque não usavam há muito tempo, né? Dispensa é um lugar que a gente tem que estar sempre dando uma avaliada, sabe? Pra ver, né? Se não tem aquele achocolatado esquecido que de repente seu filho não toma mais, sabe? Essas coisas, né? Nossos hábitos alimentares vão mudando e com isso a rotina da casa muda, a dispensa também muda, tá? É muito importante que toda vez que você abra pacotes, né? Que você coloque em potinhos, tá? Evite aquele monte de saquinho, sabe? Com emaranhadinha assim, com aramezinho, com pregador, né? Porque aquilo não é legal. Primeiro que você não vê direito o que você tem porque você vai ver um monte de saquinho amarrado. Segundo que fica bem mais bonito também se você utiliza potes, né? Eu sempre gosto de indicar pros clientes potes transparentes, tá? Podem ser de vidro ou de plástico, acrílico, né? Se forem de plástico e acrílico você tem que ter cuidado na hora de lavar de nunca passar aquele lado verde da esponja, sabe? Porque eles arranham por dentro, né? Você tem que ter esse cuidado, tá? As coisas transparentes você visualiza melhor o que tem dentro. Então, olha só. Só de olhar, a gente já tem uma ideia rápida do que tem nessa dispensa, né? Facilmente a gente identifica, tá? Além disso, é lógico que a gente usa etiquetas, né? Então, ó, essas etiquetinhas aqui são aquelas que a gente pode fazer com um contact preto, tá? Cortadinho e escrever com uma caneta daquela de giz líquido, né? Caneta de leak paper, que muita gente chama, tá? E aí o ideal é que na frente você coloque bem destacado o que que tem aqui dentro, tá? É claro, você vai abrir um pacote e vai colocar aqui dentro. Como é que eu sei a validade, Priscila? Escreve a validade numa outra etiqueta e cola num outro cantinho do pote ou embaixo do pote, tá? Não coloca aqui junto, não, porque senão depois você vai ter que apagar tudo quando você abrir um outro pacote, né? Então, aqui na frente, exatamente o que é. Embaixo ou do lado ou em qualquer cantinho, você cola uma outra etiquetinha ou pega aquele pedacinho da embalagem que tem a validade, corta, tá? E cola aqui no fundinho assim, porque aí você vai ficar sabendo, né, até quando está válido, tá? Uma coisa interessante, ó, deixa aqui do lado a canetinha que você escreve, porque se amanhã você deixa de, sei lá, usar açúcar demerara, Ninguém mais usa açúcar demerara na sua casa, que é esse daqui, né? Aí você pega o pote, apaga isso aqui e já escreve pra colocar outra coisa, tá? Já utiliza ele pra um outro momento, né? Esses potes aqui também, que se empilham, são muito legais, porque você ganha espaço. Muitas vezes as prateleiras são altas e você não consegue utilizar todo esse espaço que tem aqui. Então, quando eles se empilham, você vai colocando, coloca tudo que é parecido, sabe? Coloca as coisas mais agrupadas, né, por categorias, tá? Aqui você pode dar um panorama aqui geral, né, pro pessoal ver que além dos potes com coisas abertas, a gente tem também cestinhas que ajudam a categorizar tudo que tem na dispensa, tá? Então, por exemplo, salgadinhos, doces, snacks, biscoitinhos, aqui são os biscoitinhos especiais, da moça que tá grávida na casa, que ninguém pode tocar, né? Ali em cima, umas caixinhas com descartáveis, tá? Então, essas cestinhas ajudam muito a gente a delimitar certas categorias dentro da dispensa, tá? Então, assim, fica de olho na sua dispensa pra, primeiro, não ter nada vencido, né? Segundo, você tá sempre de olho se vocês ainda tão usando aquelas coisas que tão ali. E terceiro, sempre que você chegar do supermercado, já aproveita pra ser o seu momento de organização da dispensa. Vem aqui, já dá uma olhada, já vê o que que fica, o que que não fica, o que que serve, o que que não serve, já troca um pote, enfim. Então, transforma esse momento de volta do supermercado em o seu momento de dar um jeitinho na dispensa. E aí ela vai ficar sempre linda assim. Quem é que não quer ter uma dispensa linda assim, gente? Fala sério. Quando você olha, dá até vontade de cozinhar, não dá não?